Hoje e jamais, idade será limitador de sonhos e conquistas. Dona Irundina é a vovó destes lindinhos, o Lucas e a Evelyn. Deu um jeito e pelo período de um mês e duas semanas, fez o curso de tecelagem. Eu aprendi, eu achei muito bom, aprendi, gostei muito de fazer o tapete lá. Agora vai exercer a profissão em casa? Aí eu preciso arrumar, eu vou voltar, fazer mais curso outra vez, né? Em fevereiro eu vou voltar de novo. Só este ano, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através de parcerias, formou cerca de 11 mil pessoas em 53 cursos profissionalizantes. A gente trabalha com dois fogos, dois ejos. Um é o mercado informal e o outro o mercado formal. Esses que estão aqui no Planalto, geralmente vão para o mercado formal e o índice de absorção no mercado de trabalho é imediato e dá em torno de 99%. Já nos outros cursos que são maioria informais, aí já varam entre 60% a 70%. Os formandos do setor Planalto, a maioria jovens, acima de 16 anos, que concluíram o curso de pintura e repintura automotiva, já tem emprego garantido. Morrendo sempre é bom, né? Morrendo a mais é sempre bom. Suzy Kellen, só neste semestre, concluiu sete cursos. Dentre eles, atendimento ao cliente, rotinas trabalhistas, logística e até o de pintura automotiva. Afinal, quem disse que este segmento é só para homens? O que te deu na cabeça se você escolheu o curso? A oportunidade que surge, assim, trabalhar também. E é um curso muito bom. Agora, você vai exercer a profissão? Com certeza. Pais, tios, avós, amigos e autoridades, juntos para assistirem à vitória de 1.800 pessoas que se dedicaram e receberam certificados. Prova que cumpriram as exigências legais dos cursos ministrados e agora estão prontos para o mercado de trabalho. E, por favor, alguém traga um babador gigante para a dona Sélia, que é a mamãe do Josiel? Ele é fascinado. Então, todo carro que passa, você fala, mãe, aquele é marca, marca, tá? Então, ele gosta muito de carro. Então, eu imaginei ele nessa profissão. É o sonho dele, deixa ele realizar. Pretendi exercer a função, né? Só que eu não precisava de um curso para não entrar a cru já na oficina, assim. Aí, minha mãe, meus pais me incentivaram. E é uma coisa também que eu gosto muito. Aí, eu peguei e falei, não, eu vou fazer o curso. E aí, eu peguei e falei, não, eu vou fazer o curso.